Santo, seu nome é Santo, Jesus é Santo, entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos, sempre, amém, Santo, seu nome é Santo, Jesus é Santo, entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos, sempre, amém. Amém. Me aquece, estamos falando da tua alma, Ele habita nas alturas, bem acima das estrelas, aos humildes da sua luz, Santo, seu nome é Santo, Jesus é Santo, entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos, sempre, amém. Adorai Jesus, o eterno Rei, Ele é Deus, Ele é Senhor, para todos, sempre, todos, sempre, Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Venir, glória a Jesus, Deus,cią ai amém, espectro. Amém. Amém.